Estou olhando no campo, lembro-me, como já foi aqui focado com algumas outras pessoas da praça, é uma situação que me chegou de memória, em que as pessoas se reuniam num lago, depois, mediante as necessidades, alguns, portanto, pessoas proprietárias com mais poder económico, que tinham mais propriedades, contratavam os assalariados, outros assalariados faziam também vezes de pelatrões e empregados, porque hoje eu ia trabalhar para ganhar a jornada, o nome que se dava ao pagamento, no outro dia era ao contrário, não havia muita troca, havia, em algumas zonas do país, há troca, mas aqui na nossa zona, a memória que eu tenho, era de que hoje eu ia, pagava a fulano e no outro dia esse fulano pagava o nome, mediante as necessidades.